Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos na 11ª aula do módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral. E o tema dessa videoaula é como analisar o silêncio. Nós já trabalhamos aqui em outras videoaulas a ideia de que a memória é seletiva, que a memória filtra certas informações, que muitas das vezes até cria mitos a respeito da sua própria história e a memória de cada indivíduo é capaz de fazer isso. Todavia, existem certos momentos de tamanha dramaticidade, e aí eu não me refiro à história de um indivíduo, mas de um coletivo, onde, muitas das vezes, sem que as pessoas combinem, sem que as pessoas se reúnam para decidir esta ou aquela coisa, sem que as pessoas passem a não tocar mais um determinado assunto, a comunidade inteira, praticamente, ela silencia sobre aquilo. Isso é um momento que, digamos assim, para o pesquisador é interessante, muito mais interessante, não como uma coisa de deboche, porque já que a origem de tudo é algo absolutamente traumático, mas sim como pesquisa. Ou seja, a ideia de que esse pesquisador deve ter muita atenção que o fato de que, muitas das vezes, ele tem informações documentais ou de outros relatos, de outro lugar, que este ou aquele acontecimento se deu em uma determinada área, e aí, quando você pesquisa as pessoas dessa área, não há uma única citação a esse respeito, reparem, isso é algo que o pesquisador deve ter atenção para esse detalhe, na medida em que perceba o grau de dramaticidade que aquilo deve ter exercido na cabeça daquela comunidade. Então, esse tipo de situação não é uma situação qualquer, é algo de absoluta importância. Ora, nós temos aqui dois exemplos que a gente pode trabalhar essa questão desse silêncio. Um exemplo que é internacional e que ocorre mais ou menos na mesma época que surge a pesquisa em história oral. E que situação foi essa? Na medida em que foram, vamos lembrar, a história oral começa com pesquisa com o retorno dos soldados que atuaram nos frontes de batalha da Segunda Guerra. Pois bem, por um mero acaso, alguém resolveu também pesquisar outras coisas, dentre elas, a possibilidade e a constatação de que alguns judeus colaboraram com os nazistas na perseguição aos próprios judeus. Então, o que acontece? Quando isso foi detectado, imediatamente as pessoas começaram a entrevistar membros da comunidade judaica. E qual não foi a surpresa de que essas pessoas, e praticamente todas as pessoas que foram entrevistadas, nenhuma delas citou a existência de colaboracionistas com o nazismo. Ou seja, para a comunidade judaica, pelo menos em termos da sua memória, aquele item de perceber pessoas, vizinhos, até parentes, que colaboraram com os nazistas, eles simplesmente apagaram isso da memória. Isso não foi uma coisa combinada. Não é que a comunidade judaica se reuniu numa assembleia e falou gente, vamos apagar isso. Não, não. Praticamente foi automático. Todos apagaram isso da memória. Então, para a comunidade judaica, aquilo simplesmente não tinha existido. Todavia, claro, existiam documentos, até documentos nazistas, que provavam isso. Ora, isso é um dado que chama a atenção. E como é que o pesquisador lida com isso? Dizendo que, olha, as pessoas mentem simplesmente? Não, não. O pesquisador deve entender o grau de dramaticidade disso. Ou seja, foi algo tão traumático, algo tão doloroso para as pessoas, que as pessoas, em conjunto, sem que tenham feito o acerto sobre o tema, simplesmente apagaram isso. Então, reparem, é uma situação bem diferente daquela em que o sujeito está dando um depoimento e nesse depoimento ele omite uma informação ou cria um mito a seu próprio respeito. Não, isso é uma outra situação. Que pode até existir algum trauma ali. Não estou descartando isso. Mas o que eu me refiro aqui é algo que é um silêncio coletivo. Quando toda a comunidade, por algum motivo, ela se silencia, ela se cala sobre aquilo. Isso é algo que é bem traumático e isso não aconteceu uma única vez. Nós temos vários relatos sobre isso. Um segundo relato, por exemplo, diz respeito a algo que aconteceu na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no princípio da década de 1960, quando um circo que fazia suas turnês pelas várias cidades, ele parava anualmente num período aqui na cidade de Niterói. era o Grand Circo Norte-Americano. Pois bem, ele se instalou num lugar que sempre se instalava. Começou a... Tinha lá suas sessões. Na época existia um... Era possível até, há poucos anos atrás, era possível ter animais dentro do circo. Então tinha elefantes, leões, etc. E um funcionário, cujo apelido era Dequinha, alguma coisa assim, ele foi demitido. E por vingança, pelo menos até onde a polícia pôde investigar depois, ele resolveu até a fogo numa parte lá, qualquer como espécie de... para mostrar sua insatisfação pela demissão. Evidentemente, ele queria botar fogo numa caixa, alguma coisa assim, e pronto, alguém vai apagar. O problema é que toda a cobertura do circo era de algodão coberto com um líquido que era altamente inflamável, absolutamente inflamável. E em uma questão de, parece que se calcula assim, em cinco minutos, o circo inteiro pegou fogo. Bom, basta dizer que só não morreram todas as pessoas, porque havia uma... os elefantes estavam sendo apresentados na hora, e com o incêndio, com o calor, uma das elefantas lá, ela saiu arrebentando tudo pela frente, e acabou abrindo um buraco gigantesco na lona, por onde várias pessoas escaparam. Somente na hora, morreram 372 pessoas. Com o passar dos dias, ao todo, 513 pessoas morreram, e aproximadamente 800 pessoas ficaram feridas. Bom, estamos falando de uma coisa que é gigantesca para uma cidade, na época, que devia ter pouco mais de 100 mil habitantes. Então, de uma hora para a outra, nós tínhamos... a cidade tinha 500 mortos, em poucos dias ela tinha 500 mortos. Basta dizer que não tinha caixão suficiente para enterrar todo mundo, basta dizer que até no município ao lado, que é o município de São Gonçalo, foi utilizado um terreno para criar um cemitério às pressas para poder enterrar as pessoas. Visto que não havia espaço em Niterói para isso. Bom, aonde eu quero chegar aí, essa situação absolutamente traumática, está terrível em vários aspectos, ela impactou uma pessoa, um homem comum chamado José da Trima, que a partir dali ele passou a dizer que teve uma visão celestial, coisa do gênero, e adotou o nome de profeta de gentileza. Passou a caminhar pelas ruas, primeiro morando até no lugar onde o circo havia existido, pegando fogo, e depois foi para o Rio de Janeiro e ele ficou conhecido anos depois ainda mais porque ele arrumava tinta e pintou os pilares da ponte Rio Niterói que foi construída em 1974, 75. Pois bem, o que acabou acontecendo? Ele acaba sendo uma figura muito popular na cidade do Rio de Janeiro, das suas frases particularmente e uma delas acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, gentileza gera gentileza. Uma outra pessoa que também acabou ficando muito famosa depois, na época era um jovem médico, só que com a notícia correndo pelas rádios, etc., para cúmulo da falta de sorte, os médicos estavam em greve em Niterói naquela tarde, os hospitais foram arrombados pela população para que as pessoas pudessem ser atendidas. É o mais famoso da cidade de Niterói na época, que era o Hospital Antônio Pedro, ele foi arrebentado, as portas foram arrebentadas para que as pessoas pudessem acessar os medicamentos, etc. E um médico em particular que estava começando a treinar a parte de cirurgia plástica, ele para tudo e vai direto para atender os feridos, para tentar recuperar a parte do conhecimento que ele tinha de cirurgia plástica para que as pessoas com as queimaduras horrorosas, com certeza, ali ele tentasse recuperar. O médico é Ivo Putangui, que tempos depois vai se tornar uma referência internacional na cirurgia plástica. Ora, o que acaba acontecendo em Niterói com o passar do tempo? O incêndio do Grand Circo é simplesmente apagado da memória da cidade. eu posso dizer isso porque eu, há 10 anos pelo menos, eu resido na cidade de Niterói. Eu trabalho, sou professor em Ouro Preto e tal, mas resido na cidade de Niterói e quando eu comecei a ler alguma coisa sobre isso e tentar pesquisar, simplesmente, as pessoas mais velhas, não, isso, não sei, nunca ouvi falar, desconheciam solenemente. o Centro de História Oral da Universidade Federal Fluminense chegou a montar, anos e anos depois disso tudo, um centro de pesquisa sobre o incêndio do Grand Circo como uma forma de tentar recuperar isso, recuperar a memória disso, tentar entender a lógica desse trauma que a cidade fez de tudo para apagar da sua memória. Então, reparem que o silêncio ele não é apenas uma questão mesquinha, muito pelo contrário, é muitas das vezes, se não em toda a sua totalidade, quando estamos nos referindo a sociedades inteiras, como algo para se fugir de um trauma absoluto, de algo que foi dramático, de algo que marcou terrivelmente a alma das pessoas de algum lugar. Então, o pesquisador da História Oral deve tomar muito cuidado com isso e percebendo isso, deve dar um tratamento digno a esse tipo de situação. Ou seja, não é aqui o caso de se fazer uma crítica à coletividade, mas sim de procurar entender e confortar e tentar na sua análise perceber o porquê desse silêncio. Que dor é essa que permanece em todos os momentos? Essa foi a nossa aula. Até a próxima vida. Abraço a todos.